Bom dia, estamos aqui para o nosso docentésimo segundo boletim diário do Comitê de Contingência do Coronavírus, sábado 3 de outubro de 2020. O Comitê de Contingência se reuniu neste sábado para novas deliberações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19. O Comitê encerra a semana atenta à evolução do novo coronavírus em Araraquara, alertando sempre para os riscos de contágio da doença nas aglomerações que são realizadas nos finais de semana, incluindo reuniões familiares, confraternizações, festas e encontros de grupos de amigos. Justamente para coibir essas atividades, onde a transmissão vem ocorrendo, começou a ser implantado nesta semana o plano de intensificação do enfrentamento da Covid-19 no município. Novas ações coordenadas que estão intensificando a assistência aos casos suspeitos e confirmados e ampliando o controle sanitário para a redução da transmissão do vírus com fiscalização mais rígida. O objetivo é promover a mobilização da comunidade para efetiva adesão às medidas de isolamento social, porque os estudos mostram que o vírus continua circulando e fazendo vítimas. A média móvel de casos confirmados na cidade variou entre 45 e 50 casos nos últimos sete dias, sem registro de declínio da curva de transmissão neste período. Portanto, a prevenção continua sendo fundamental nesta batalha. Quem precisar sair de casa deve usar a máscara de forma correta e manter distanciamento das outras pessoas. Todas as ações estão sendo empregadas com o objetivo de conter a transmissão da Covid-19, mas somente terão resultados se a população se conscientizar e fazer a sua parte. Os órgãos de fiscalização estão circulando neste fim de semana, mas nenhuma força-tarefa é capaz de coibir todas as aglomerações que podem vir a se formar em espaços públicos e particulares da cidade. Zelar pela vida é responsabilidade de todos. Situação epidemiológica. A Araraquara registrou neste sábado, dia 3 de outubro, mais 58 casos de coronavírus, o equivalente a 36% das 58 amostras analisadas. Portanto, agora são 4.543 casos confirmados na cidade. No total de confirmados, 199 permanecem em quarentena e 4.296 já saíram. Aguardam resultados de exames, 155 amostras. Hoje, 48 pacientes estão internados. Destes, 41 estão em enfermarias, 8 suspeitos e 13 confirmados e 7 estão na UTI, 1 suspeito e 6 confirmados. Do total de 48 internados, 42 são moradores de Araraquara e 6 são de outros municípios que foram transferidos para os hospitais da nossa cidade. Com relação à internação de todos os serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, público e privado, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 42% de leitos de enfermaria e de 12% de leitos de UTI. Na Santa Casa de Araraquara, hoje a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 está em 50% na enfermaria e 33% na UTI. No EAB, Hospital Estadual de Américo Brasilense, que atende toda a nossa região, a taxa de ocupação de leitos é de 80% na enfermaria e de 90% na UTI. O hospital de campanha tem hoje 16 pacientes internados. Foram notificados até o momento 48 óbitos decorrentes de coronavírus e um óbito suspeito continua sendo investigado. Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o cumprimento da quarentena. Os dados sobre os bairros e os casos confirmados, assim como o perfil dos positivados, podem ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura em parceria com o Grupo URB. As informações oficiais sobre o enfrentamento do coronavírus no município estão no nosso site www.araraquara.sp.gov.br e também estão sendo transmitidas numa página temporária da Prefeitura no Facebook, chamada Município de Araraquara. Tenham todos um bom sábado e, apesar do calor, fiquem em casa. Tenham todos um bom sábado e, apesar do calor, fiquem em casa.